As vezes é necessário dar partida no motor com a ajuda de outro veículo. Ambos os veículos precisam ter bateria de 24 volts. Primeiro conecte o terminal positivo da bateria descarregada ao da bateria carregada. Depois, conecte o polo negativo da bateria carregada a um ponto terra do outro veículo. Há um risco de explosão, por isso, seja cuidadoso. Dê partida no veículo que tem a bateria completamente carregada. Agora você poderá dar partida no motor do veículo que tem a bateria descarregada. Depois que o motor estiver funcionando, remova o cabo terra e depois o cabo positivo.